E aí pessoal, começa agora mais um Boletim Esportivo aqui na TV Paulo Cubatão. Eu sou a Letícia Macedo e ao meu lado o Carlos Cruz, o nosso professor de Kickbox. E aí Carlos, tudo bem com você? Tudo bom, é bom ter você aqui novamente Letícia e vamos aqui apresentar o que aconteceu essa semana no esporte da Baixada. E a nossa primeira matéria é que no sábado, dia 16 de julho, aconteceu o primeiro torneio de vôleibol do litoral. E a nossa cidade, Cubatão, que foi realizada aqui a primeira etapa lá no Jardim Casqueiro, ali no São Luís, no SESI, conseguiu em três jogos disputados, três vitórias da professora Luciana Bertagnoli. A gente fica muito feliz que o vôleibol também vem ganhando destaque aqui em Cubatão, né Carlos? Isso, as meninas sempre se destacando no vôleibol. A professora Luciana está de parabéns. E eu venho aqui com a próxima notícia, Letícia. O Alexandre Sartorato, ele está fazendo outro desafio. Do dia 16 ao dia 23 de julho, ele vai correr uma ultramaratona por dia. Sabe o que é uma ultramaratona? Não. De 80 a 120 quilômetros por dia. Ele vai correr na esteira. Tudo isso para ajudar as aldeias infantis SOS Brasil. Para quem não conhece o Alexandre Sartorato, ele deu a volta ao mundo em 2017. Eu acho que você devia ter uns três ou quatro anos, né Letícia? Não, tinha mais. Tinha mais. Então, nessa época ele correu 10.300 quilômetros, atravessando 20 países nos cinco continentes. Sartorato é uma lenda aqui na cidade. E ele tem mais de 50 anos e está aí fazendo essa provinha aí, esse pequeno desafio, Letícia. E olha que bacana também. Sábado foi muito agitado, principalmente para os esportistas aqui da Baixada Santista. E o que agitou também a praia, a praia de Boqueirão e Santos, foi que aconteceu o primeiro campeonato Santista de Beach Tênis. Muito legal. Mais de 126 pessoas participaram, envolvendo homens e mulheres no sábado, dia 16 de julho. E além de fomentar a modalidade e a prática esportiva, o evento também estimulou a cada inscrito a doar duas latas de leite em pó. Ao todo foram arrecadadas mais de 300 unidades que serão convertidas, que serão doadas a 108 entidades cadastradas na instituição. Então isso é muito legal porque além de você ali praticar o esporte, curtir um sabadão, você também está fazendo um alto solidário, ajudando outras pessoas, né Carlos? Sim, o esporte sempre fazendo a diferença. E agora eu vou falar do judô. A equipe de judô aqui de Cubatão participou de um treinamento no último final de semana lá em São Bernardo do Campo. E participou do treinamento junto com a seleção do Canadá. E isso é muito importante para eles, participar desse tipo de treinamento, porque está sempre agregando novos conhecimentos, tanto para o aluno quanto para o professor. E serviu de preparativo para uma competição que vai acontecer no dia 31 de julho, também em São Bernardo do Campo. E a gente está aqui desejando boa sorte para a nossa equipe. Com certeza, né Carlos? E agora vamos conversar sobre um assunto meio polêmico aqui para Cubatão, viu? Os jogos regionais. A gente já sabe que infelizmente Cubatão ficou de fora, mas olha, Santos está representando muito bem a Baixada. A nossa cidade aí segue na liderança dos jogos regionais com 54 pontos. Vem em seguida do São Caetano com 43. E um desses motivos, que é bastante legal, é a equipe de Biribol, que confirmou aí o favoritismo e conquistou o pentacampeonato de forma avassaladora, viu? Conseguiu aí a vitória, quatro vitórias e sem perder nenhum sete. Todo mundo aí, praticamente todas as modalidades de Santos, está muito bem nos jogos regionais, principalmente o futebol. O futebol feminino, que foi representado pelas Sereias da Vila. A equipe acabou conquistando a medalha de bronze, ficou na terceira colocação, mas assim, fizeram uma ótima campanha na fase classificatória. Na final, na disputa, no terceiro lugar, conseguiram aí vencer o Santo André, uma goleada por 6 a 0. Então a gente também fica muito feliz por essa conquista das meninas das Sereias da Vila. Tá muito legal, Letícia. Você está acompanhando direitinho os jogos regionais, né? Estou adorando acompanhar, viu? É isso aí, o pessoal que se mantém informado com você. Sim. E nós vamos falar agora de kickboxing. Deixa eu puxar a orelha da Letícia aqui, que ela está faltando muito nas aulas, né, dona Letícia? Tomei acidentário. Tá, né? Essa última semana. Tá bom. Então, no último dia 16 de julho, em São Vicente, aconteceu o torneio AFC de kickboxing. E Cubatão esteve representado lá. Foi um evento profissional e o atleta Jackson foi sua estreia no profissional de kickboxing. O Jackson, ele treina na Vila Esperança, na equipe Nova Esperança. E os professores dele são o Thiago e o Jaril. Tá, eu queria dar os parabéns aqui para o Jackson, que representou muito bem Cubatão nesse evento, Letícia. Muito legal, Carlos. E olha, aqui na nossa cidade, Cubatão, nos dias 12 e 13, né, terça-feira e quarta-feira, Cubatão recebeu o Festival Mempondera, com a lutadora olímpica Aline Silva. Muito bacana. Ela veio aqui fazer essa visita, fez algumas palestras, ocorreu no SESI, lá no Parque São Luís. O evento aconteceu com diversas, contou, né, com diversas atividades, palestras, workshops, então assim, foi muito legal, principalmente pela atleta, né, também que estava presente ali. Ela que já participou de duas Olimpíadas no Rio em 2014 e também no Tóquio no ano passado e é fundadora do projeto Mempondera em Cubatão, que ocorre em duas escolas. No Parque dos Sonhos, lá no Jardim Nova República e também no Umi Dom Pedro, ali na Vila Natal. Então é muito legal essa participação e que Cubatão possa receber outros eventos dessa forma, outros projetos aqui na nossa cidade, que é muito importante, né, Carlos? Sim, e trazendo essas personalidades do esporte também, que motiva os mais jovens. E vamos falar agora de Karatê, Letícia? Bora! Aconteceu o Campeonato Brasileiro de Karatê em Uberlândia, Minas Gerais. Foram cinco dias de competições no último final de semana e Cubatão esteve presente com a equipe do Sensei Alain, que trouxe para Cubatão uma medalha de ouro e uma de bronze. E também a equipe do Professor Luiz, que trouxe para Cubatão três medalhas de ouro, quatro medalhas de bronze. Legal, né? Muito legal! Bom, e esse foi o nosso Boletim Esportivo aqui na TV Paulo Cubatão. Prazer imenso estar novamente dividindo com você e um beijão para o Douglas também, que estava me substituindo aqui na semana passada. Isso! Então, tchau e até a semana que vem! Tchau, tchau, pessoal! E aí, pessoal? Começa agora o Boletim Esportivo da Baixada Santista aqui na TV Paulo Cubatão. E aí, pessoal? Tchau, 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 tchau!